E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Diagão Trazendo pra vocês mais um vídeo aí Da minha caçada Gamer Que eu sou colecionador, então Mais um item que eu peguei pra coleção Vamos começar por esse aqui Um controlezinho Original, só que o cara Fiz isso com o controle Olha aqui, ó É desgraçado ali, mas eu vou dar um jeito Vou abrir, vou limpar Tentar deixar branquinho, né Deixar branquinho Controle original E trocar esses parafusos, tirar esses aqui E botar Botar uns certinhos, os controles certinhos, né Então vamos deixar de lado Aqui, ó, primeiro Primeiro não, segundo, né O controle já foi o primeiro, né O burro Ai, que burro, dá zero pra ele Segundo aqui, ó O Nintendo Switch aqui, ó O cabo original do Nintendo Originalzinho O melhor cabo que tem Pra conectar na TV, né Com as saídas aí certinho Esse terceiro agora sim, acertei Um adaptador, ó Com a chavinha seletora Que é 22010 Paralela, mas funciona de boa Certinho Não esquenta muito Eu pensei que ia esquentar bastante isso aqui Mas não esquenta tanto Ele esquenta bem pouquinho Vai de boa No Nintendo Vamos ver se vai focar aqui Mas não vai Mas tá valendo Os jogos que vieram Campeonato Brasileiro em 96, né A fita não veio assim, claro, né Vou virar aqui de certinho Cabeça pra baixo é feio, né Eu digo Fiz a label traseira Botei aqui, limpei a carcaça Botei a label da frente também Novinha Campeonato Brasileiro Papiratex Muito bom Super Mario World Aqui Não veio assim também Veio todo fudido O jogo A fita suja Riscada Escrito Fiz a label traseira Fiz a label da frente Botei os Botei os Os parafusinhos Que não tinha Botei Mas é original Chipzinho original Tava sem os parafusos O cara deve ter tirado E não vou ter de volta Mas tá Agora com o parafuso Label Toda limpinha Bonitinha E O chefe da caçada Super Nintendo O Nintendo Baby Nintendo Baby Super Nintendo Baby Branquinho Sem nenhum arranhado Sem nada Tá Bonitinho E zerado Vamos ver o modelo Deixa eu focar aqui Super Nintendo 001 Feito pela Gradiente Feito aqui no Brasil Feito aqui no Brasil Mesmo Aqui o Celo da Gradiente Tudo certinho Mas ele tá Bem bonitinho Branquinho Dei uma limpadinha nele Cara Dei uma amassadinha Aqui Mas eu dei uma limpadinha Ficou branquinho De novo Funciona Bom Pra carai Eu tenho um desse aqui Só que não funcionava Mas agora Tem um que funciona Então Isso aí foi a caçada Da semana Se você gostou Deixe seu like Se não é inscrito Não se inscreva Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau